E fala galera, como estão na área? 0 a 16 e bora para mais um vídeo E como você sabe, nós estamos aqui na Escola Abandonada Tem dois vídeos aí da Escola Abandonada Nós ficamos umas duas, três vezes aqui Foi duas vezes que gravar aqui na Escola Abandonada A gente tá aqui de novo Depois acho que uns seis a onze Tem uns meses aí, acredito que eu coloquei quantos meses nós não gravou aqui Tá eu aqui, esse Zé Roela aqui Quem lembra desse Zé Roela aqui? Nós estamos aqui, como vocês sabem, faz tanto tempo Faz tanto tempo, olha o jeito que tá aqui Dá pra ver nada, 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 nada Faz tanto tempo, menino Teve um vídeo que a gente subiu lá em cima Que a gente subiu por aqui em cima A gente falou pra vocês, faz tanto tempo que a gente não grava aqui Faz, 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 muito tempo Muito, muito tempo Olha o jeito que tá aí, vocês verem Mudaram muita coisa aqui, velho Coisa demais Você tá louco E o mato tomou conta mesmo, filho Aqui o mato tomou conta, mas tomou bonito Faz tanto tempo que a gente não vem cá Eu tava, eu tava lá em cima sem fazer nada Eu ia assim, eu ia lá na escola Olha pra vocês verem Rapaz, já pensei, hein Fazer outra loja que ia acontecer aqui Muito tempo, meu mato Faz tanto tempo que a gente não vem cá Que o mato tomou conta do trem Tempo demais, demais, demais Mudou muita coisa aqui Você vê que tem um polvinho bem ali, sim, ó Morando Na escola eu vou do nada Era pra ser uma escola Rapaz, tá louco Aí, tem esses bichinhos aqui que não tinha antes, eu não lembro Não tinha, mudou muita coisa Você pode ver que quando eu achei que não tinha esse circo aí Mudou muita coisa aqui Tem uma marinha aqui Então, esse vídeo que eu tô gravando aqui mesmo É só pra É só pra Vim cá mesmo Mostrar aqui que a escola tá aqui Que o canal tá ativo E tem um banner aí novo Tem um pé de trem novo Vim no canal aí E vai ter muita trollagem com esse menino aqui, ó Ah, ele só tá aqui mesmo Faz tanto tempo que a gente não vem cá E vai ter vídeos aqui Eu acho que não vai ter muitos vídeos aqui dessa escola aqui, não Eu acho que vai ser bem pouco o vídeo mesmo Que aqui tá muito bom de andar aqui É muito perigoso Porque vem muita gente aqui Por isso, vocês podem ver Tem até trem aqui Tem gente aqui Tem sinal que a gente vem cá Por isso, tá aqui de uma parada no canal Não vem cá mais aqui Por conta disso Então É isso Vê se vocês verem Pode ver que tem até umas casas pra ali, ó O povo mora ali, sim Eles Você vê um tanto de casas que tem por aí Do lado de lá, sim Ó, rodovia E lá na Fortunada Se eu quero gravar um vídeo Um vídeo bem Bem top lá Que logo na frente Tem um figurífico abandonado Eu quero ir lá uma hora É muito top Muito top mesmo Eu quero ir lá Por isso que o canal tá ativo A gente Vai lá Esse vídeo só foi pra isso mesmo Que a gente veio cá na escola Quis zoar mesmo Fazer gracinha Logo, logo Vai ter muitos vídeos Espera, viu? Que a volta é astrológica Agora o canal tá ativo É isso Falou E fui Boa 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 Obrigado.